Olá, querido aluno! Tudo bem com você? Nessa videoaula, nós iremos fazer algumas correções e fazer junto alguns exercícios da página 47 e da página 48 da apostila do segundo bimestre. Primeiro, nós vamos lembrar de qual texto nós estamos falando e de qual texto são as atividades. Isso mesmo! É do texto formigarra. Vamos ler juntos? Quando a formiga era só formiga, formiga sem garra, formiga sem a cigarra, era uma formiga, só trabalhadeira, de sol à soleira, era uma formiga, só carrancuda, só enfiladeira, era uma formiga sempre na beira, da vida, do verão, da festa. Essa formiga, que era só formiga, formiga sem a garra da cigarra, morreu de infarte formigante. Esse trecho desse poema está no livro da Glória Quirinos, Siga Amiga Formigarra. Esse livro está disponível na nossa biblioteca. Assim que nós voltarmos às aulas presenciais, o que você acha de emprestá-lo para ler a história todinha? Tenho certeza que você vai adorar! Na página 47, primeiro, nós tínhamos um Trocando Ideias. Perguntava assim, do que você mais gostou nesse texto e por quê? Bem, o que eu mais gostei foram das rimas e das brincadeiras com as palavras, misturando a palavra cigarra com a palavra formiga. Eu achei muito criativo. E você? Do que você mais gostou? Você já pensou? Você sabia que quando você para para refletir no quadro Trocando Ideias e dar uma resposta, mesmo que seja da sua mente para você mesmo, você está desenvolvendo as suas habilidades de leitura, escrita, produção textual e principalmente o seu pensamento e sua inteligência? É verdade. Por isso, nunca pule o quadro Trocando Ideias. Ele é muito importante. O número 2 pergunta assim, o que é ter garra? Será que a formigarra tinha essa característica? Bem, eu acho que existem muitas explicações para ter garra. Por exemplo, alguns animais têm garras e podem agarrar suas presas. Mas eu não acho que era disso que o poema estava falando, porque formiga não tem esse tipo de garra. Muitas vezes, nós usamos a expressão ter garra para ser uma pessoa persistente, uma pessoa que luta pelos seus objetivos. Olha, aquela pessoa tem muita garra, luta pelos seus objetivos. Mas eu acho que aqui no poema, não queria dizer nem uma coisa nem outra, porque quando dizia que a formiga tinha garra, eu acho que queria dizer que ela tinha um pouco de cigarra, entenderam? Mas essa é a minha interpretação. No número 3, pergunta assim, você aprendeu algo com o jeito de ser da formigarra? Ah, isso eu ainda não sei. Talvez até terminarmos o capítulo, nós aprendamos muitas coisas. Depois do Trocando Ideias, nós tínhamos o quadro por dentro do texto. O número 1 dizia assim, esse texto tem... Vamos ver como seria a resposta? Estamos aqui no nosso quadro especial, e aqui está dizendo que esse texto tem estrofes. Será que eu posso marcar que esse texto tem estrofes? Posso, posso sim, porque esse texto tem estrofes, mas elas não são todas do mesmo tamanho. Observe bem, olha só. Algumas estrofes têm três versos, algumas têm dois versos, e tem umas que só têm um verso, mas ele é constituído de estrofes, porque ele não tem parágrafo, não vai até o final da linha. Então, eu já percebo que não é um texto feito de frases e parágrafos. Eu percebo que é feito de estrofes e versos, porque senão ia ter até o final da linha, ia ter o espaço do parágrafo, ia ser diferente. Então, eu sei que tem estrofe, mesmo que não sejam todas as estrofes iguais. Vamos voltar aqui no nosso quadro especial. Ele não tem parágrafos, não tem. Eu não vi nenhum parágrafo nele, então, eu não vou marcar parágrafo, porque eu não vi. Ele tem desfecho? Tem o final? Desfecho é o final da história. Tinha o final dessa história? Ah, tinha sim, porque aquela formiga morria de infarte formigante. Pronto. Tem rimas? Ah, isso tem de monte, né? Tem manchete? Manchete? Tem não, professora. Manchete é título de notícia, vai ver lá se isso é uma notícia, né? Tem versos? Tem sim. Os versos são essas frases curtinhas, olha só, que compõem o poema. Um, dois, três versos. Esses três versos estão formando a primeira estrofe. Tem verso? Sim. Ah, muito bem. Tem legenda? E sei lá, mapa para ter legenda, prof? Não é mapa, não é gráfico? Tem legenda, não. Não tem legenda, não, pessoal. Porque a legenda, a manchete, os parágrafos, são características de outros tipos de texto, e não desse tipo que nós estamos lendo, né? Ou que nós lemos, que é o texto da formigarra. Na questão 2, perguntava assim, segundo o poema, como era a vida da formiga antes de ser formigarra? Vamos procurar? Ó, está dizendo que quando a formiga era só formiga, sem garra, formiga sem a cigarra, ela era uma formiga só trabalhadeira. Só carrancuda, só enfiladeira. Era uma formiga sempre na beira. Então, a gente vai escrever isso, porque a gente descobriu essa resposta analisando o texto. Então, olha só. Só trabalhadeira, Era só carrancuda primeiro, né? Só carrancuda, só enfiladeira, sempre na beira. Assim que era a formiga antes de ser formigarra. Só trabalhadeira, só carrancuda, só enfiladeira, sempre na beira. Agora, voltando, nós temos a questão 3, que diz assim, quais elementos do texto foram usados para criar humor? Ainda na página 47 nós estamos. Bem, os elementos do texto que foram usados para criar humor foram as junções de palavras. Quando eles juntavam, por exemplo, a palavra formiga com a palavra cigarra, a palavra formiga com a palavra fulminante. Então, as junções de palavras. Aí, a gente vai poder dar um exemplo. Formiga e cigarra, que deu formigarra. Ponto e vírgula para a gente fazer o próximo. Qual mais? Formiga e fulminante, que deu formigante. E assim por diante, né, pessoal? O que mais deu humor no texto foram essas junções de palavras, pessoal. Deixa eu colocar no cantinho aqui para vocês enxergarem bem. Foram as junções de palavras, porque nós não estamos acostumados a ver palavras como essa. Formigarra, formigante. Ficou engraçado. Então, esses foram uns dos elementos usados para criar humor no texto. Continuando, olha só. Para a próxima página, é só você virar a sua página. O exercício 4 dizia para você desenhar, ilustrar. É a mesma coisa que desenhar, tá, pessoal? Desenhar e ilustrar como você imagina que a formigarra fosse. Bem, se você desenhou uma formiga trabalhadeira, carrancuda e filadeira, não foi o que pedia, porque aqui estava dizendo como você imagina a formigarra, a formiga com garra, a formiga cigarra, aquela que tem as características da cigarra. Eu desenharia uma formiga feliz, porque toda vez que eu escuto a história da formiga e da cigarra, a fábula, você lembra? Eu penso que a cigarra era alegre e feliz e a formiga era muito séria, só trabalhava e nunca se divertia. Então, eu penso que a formigarra é uma formiga que trabalha também, mas também se diverte, também é alegre. Eu desenharia uma formiga alegre. Depois, você pode mandar para a prof. lá no grupo do WhatsApp a foto da sua formigarra, a foto do desenho que você fez da sua formigarra. Eu vou adorar ver. No exercício 5, dizia assim, retire do texto um acontecimento inusitado, ou seja, que não era esperado. Então, vamos lá. Sabe qual é o acontecimento mais inusitado desse texto? Com certeza! Foi a formiga morrer de infarto formigante. A formiga, vamos lá, morrer de infarto formigante. Por quê? Você não espera esse final na história. Ele é totalmente imprevisível. Ele é totalmente inusitado. Inusitado é uma coisa que você não esperava. Algo que não era óbvio que aconteceria. Algo que ninguém imaginava. Inusitado. E foi inusitado a formiga morrer de infarto formigante. Mas lembrem que é um poema. E a formiga que morreu de infarto formigante, ela não morreu. É literalmente porque ela deu origem à formigarra. Porque antes a formiga não era parecida com a cigarra. Ela era sempre carrancuda, sempre trabalhadeira, sempre filadeira. Mas aquela formiga morreu de infarto formigante. Porque ela cansou de ser aquela formiga. Ser aquela formiga cansou ela. Ela teve um infarto formigante. E agora ela é uma formigarra. Porque ela é parecida um pouco com a cigarra. Você sabe que essa brincadeira de infarto formigante foi feita através da expressão infarto fulminante. Que é um problema sério de saúde que pode levar uma pessoa à morte. Quando a gente não cuida bem do coração, sabe? Não come saudável, não faz exercício físico. A gente pode ter um infarto fulminante. Por isso, é muito importante cuidar da saúde do coração. Mas esse infarto formigante é uma brincadeira poética, dizendo que ela se cansou, que ela chegou ao limite, que não deu mais, que aquela formiga morreu. E agora nós temos uma nova formiga, a formigarra. Quer dizer, ela deixou de ser a formiga antiga para ser a formiga formigarra, formiga-cigarra. Continuando, nós tínhamos a questão 6, que dizia assim, releia o texto e explique o que aconteceu de mais importante com a formiga no decorrer da história. Na questão anterior, a gente já teve uma introdução a essa resposta. A formiga, muitos podem ler ali superficialmente, achar que a formiga morreu. Mas se está falando da formiga que tem garra, da formiga-cigarra, da formigarra, nós percebemos que aquela formiga passou por uma transformação. Então, a formiga passou por uma transformação. De formiga trabalhadeira, carrancuda e sempre à beira, passou a ser formigarra, ou seja, formiga com atributos de cigarra. Nossa, que resposta gigantesca, professora! Pois é, mas às vezes, para a gente dar uma resposta perfeita, a gente precisa se dedicar bastante. Então, aqui eu escrevi do meu jeito. Você pode ter escrito do seu jeito. A palavra-chave é transformação. A formiga mudou. Ela era formiga sem garra, sem características de cigarra, sem as características importantes da cigarra. Ela era só carrancuda, trabalhadeira e enfiladeira. Mais uma hora, essa formiga morreu de infarto formigante. Quer dizer que ela deixou de existir, porque a formiga passou por uma transformação e passou a ser mais parecida com a cigarra. Uma formiga com garra, com características de cigarra. Uma formigarra. Voltando à nossa apostila, pessoal, nós temos aqui o exercício 7, que diz o que significa morrer de infarto formigante, de acordo com o poema. Bem, o infarto formigante foi uma brincadeira que o autor do poema, na verdade, a autora, usou para mostrar que essa formiga acabou. Ela não existia mais. Porque o jeito formiga de ser levou a ela ao infarte, levou a ela ao final, uma coisa conclusiva. Porque o infarto fulminante é conclusivo. Quando você fala que teve um infarto fulminante, um infarto fulminante é que a pessoa não resistiu. O coração dela teve um infarto que levou à morte. Então, o infarto formigante é que aquela formiga não resistiu. Ela acabou naquele momento. porque de ser formiga, ela estava cansada e agora ela queria ser formigarra. Então, é isso que significa, pessoal, poeticamente, porque o poema tem uma linguagem que é literária, uma linguagem figurada. Muitas coisas escritas ali, elas significam outras bem mais profundas. Agora, tinha o exercício 8. O exercício 8 é muito legal. Pedia para você escrever características da formigarra. Então, olha só, eu escolhi algumas características que eu acho que a formigarra deveria ter. Eu acho que ela deveria ser alegre, corajosa, amorosa, divertida, despreocupada. Por quê? Porque essas são características que a formiga não tinha, mas que a formigarra, agora que tem um pouco de cigarra, que tem a garra da cigarra, ela deve ter. Então, você poderia colocar as características que você imagina que essa formigarra tem, tá bom, pessoal? Eu coloquei essas aqui, alegre, corajosa, amorosa, divertida e despreocupada. E, por último, no exercício 9, perguntava assim, o que significa ser uma formiga sempre na beira da vida, na beira do verão, na beira da festa? Bem, quando a gente fala na beira, nós estamos querendo dizer que não aproveita por completo, está à margem. Já viram a palavra marginalizados? Ou, às vezes, até a palavra marginal, que, às vezes, chega a ser até uma ofensa, significa alguém que está na beira, está na margem. A margem não é a beira do caderno? Então, a margem não fica na beira do cartaz? Estar na beira é a mesma coisa que estar na margem, ou seja, não estar completamente dentro, não estar aproveitando completamente. Então, sabendo disso, olha como que eu vou colocar aqui. A beira da vida é que não aproveita a vida. E a beira do verão? Que não aproveita o verão. E, por último, a beira da festa. Que não aproveita a festa. Eu escrevi de um jeito simples para vocês entenderem que essas expressões, estar à beira da vida, quer dizer alguém que não vive plenamente, ou seja, não aproveita a vida em todos os seus aspectos. Estar à beira do verão é alguém que não aproveita o verão. Por que isso acontecia com a formiga? Porque ela passava o verão inteiro trabalhando para guardar suplementos para o inverno, mas ela não aproveitava nem um pouquinho do verão. Então, na verdade, ela não tinha nenhuma alegria, porque no momento em que todos estavam alegres no verão, ela só trabalhava o tempo todo. E quando chegava o inverno, ela não podia aproveitar, porque daí vinha o frio muito grande, a neve, e então ela ficava também triste e carrancuda do mesmo jeito. E da festa, estar à beira da festa, é uma pessoa também que não aproveita a festa por completo, que não usufrui daquele momento de alegria. Por que ela não conseguia aproveitar a vida, o verão e a festa? Porque ela estava sempre carrancuda, sempre enfiladeira, sempre trabalhadeira, ou seja, ela só pensava no trabalho. E na nossa vida, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que trabalhar, mas temos que também passar tempo com a família, temos que cuidar da nossa saúde, entre outras coisas muito importantes. Bem, espero que você tenha entendido direitinho o que nós fizemos aqui. Agora, você irá fazer os exercícios da página 49, e eu vou te explicar. No exercício 10, você vai ler novamente o poema, o poema da formigarra, e você vai marcar os sons que se repetem. Por exemplo, o som do garra, repete, arra, 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 mas também repete o iga, do miga, iga, e você vai fazer sabe o quê? Você vai marcar eles com lápis de cor. Então, todo som que se repete, que nem o arra, fala muitas vezes, tem garra, a cigarra, você vai pintar o arra de uma cor. Agora, o iga também se repete. Miga, formiga, você vai pintar esse iga de outra cor. Aqui, eira, soleira, o eira repete, está vendo? Trabalhadeira, soleira, o eira repete, você vai pintar o eira de outra cor. Cada som que se repete, você vai pintar com uma cor diferente, uma cor para cada som. Depois, no 11, você vai dizer o que se pode observar na posição dos sons e das palavras escolhidas pela autora na estrofe do poema. Ora, nós podemos observar que os sons que se repetem estão geralmente nos finais dos versos. Arra, iga, eira, geralmente, estão sempre no final dos versos. Tá bom, pessoal? E, pergunta qual foi o efeito da repetição dessas palavras e som no poema. Então, o efeito dessa repetição de palavras e sons causou musicalidade ao poema. Vocês sabiam que os poemas, eles podem ter musicalidade? Muitos textos podem ter musicalidade. É quando os sons, eles são pensados, planejados estrategicamente para ficar uma leitura gostosa, uma leitura musical, você parece que está ouvindo algo que foi feito por um artista, como na verdade é, né? E, depois, pergunta assim, quais palavras foram utilizadas pela autora para formar? Formigarra. Ah, vocês já sabem, eu já falei quais são as palavras, né? Formiga e cigarra. E formigante? Formigue e fulminante. Nós já aprendemos. Por último, você vai fazer um exercício mais legal. se ao invés de formiga, ela quisesse usar outro animal para brincar com o infarte fulminante. Como seria o infarte da girafa? Seria um infarte girafante. Entendeu? Aí você vai acabar todos os outros de acordo com esse modelo. Espero que vocês tenham aproveitado muito, tenham conseguido fazer todas as atividades, concluam todas as atividades dessas páginas, de acordo com as explicações. E, aguardem até a próxima aula, onde nós estudaremos mais sobre prefixos e sufixos. Um beijo e tchau!